A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Inamate, promoveu nos dias 3 e 4 de dezembro a terceira reunião do Sistema Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho. Representantes das 24 escolas judiciais do trabalho participaram do encontro. O desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos falou sobre as diversas gerações que convivem na magistratura e detalhou as diferenças de cada uma delas. Mas nós vivemos dentro do judiciário as mesmas dificuldades tanto de confronto como de necessária convivência com essa variedade. Então é por conta disso que eu fiz essa pesquisa e esses estudos a respeito dessas muitas gerações que temos dentro do judiciário. É natural que a gente passe a ter esse tipo de dificuldade e de compreensão de uma geração para outra. É preciso que a gente encontre a solução não para o confronto, mas sim para a convivência harmônica entre esses diversos colegas de muitas gerações que convivem cotidianamente com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Durante a reunião também foi apresentada a Comissão de Atualização dos Programas Nacionais de Formação Inicial e Continuada dos Magistrados do Trabalho. Ela foi a responsável por padronizar os cursos oferecidos pelas escolas dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. Não havia até então um certo padrão. Então o grande benefício hoje é que houve uma padronização de todos os cursos oferecidos a serem oferecidos pelos Tribunais Regionais de Trabalho, pelas escolas dos tribunais. Então hoje você tem uma padronização. O mesmo curso a ser oferecido a um regional, com o mesmo número de horas-aulas, com os mesmos eixos, com os mesmos temas, eles se tornaram padrão. Então esses itinerários formativos serviram para padronizar. O ativismo judicial foi tema de debate no segundo dia do encontro. Para o desembargador Roberto Basilone, o assunto é atual e exige reflexão. O fato de o Brasil estar passando por um período de transição democrática, depois de um longo período de não-democracia e regimes mais autoritários, isso faz com que a gente, as escolas, os juízes, advogados, toda a sociedade precise questionar e discutir qual é o papel que os juízes devem exercer num momento desse, um momento de transição para a democracia. Se os juízes devem ser mais ativistas, realizar um trabalho mais intenso ou se devem se precaver e deixar um espaço maior para a sociedade, para o parlamento, para os poderes políticos. Essa é uma discussão imprescindível. O ministro Augusto César Leite de Carvalho destacou que a Justiça do Trabalho só tem a ganhar com o debate de temas nacionais que englobam a formação dos magistrados. A Justiça do Trabalho vai ser eficiente, vai ser cédere, ela vai responder ao desígnio que foi pré-estabelecido para ela, na mesma proporção em que os seus magistrados forem qualificados, forem engajados, forem vocacionados. E a função, o papel da escola judicial é rigorosamente esse. O diretor da Inamate, ministro Vieira de Melo Filho, falou sobre a necessidade de os tribunais discutirem o papel das escolas de magistratura. O poder judiciário é fundamental na democracia e nós estamos tentando, desenvolvendo esses diálogos por todas as pontes que temos feito, justamente para conseguirmos melhores recursos para maiores discussões e quando nós nos encontramos com os diretores, nós procuramos abrir esse debate para que também recebamos sugestões de todo o país e possamos compreender as questões regionais do nosso país. Outros temas, como o Programa Nacional de Intercâmbio Profissional, o projeto Inamate Pesquisa e as perspectivas da educação à distância para 2019, também foram debatidos durante a reunião.